Ô bebê, solta ele. Solta, vou... Solta, vou... Eu agarro enorme isso aqui. Nossa! É louco, cara. Você não foi querer brincar lá, bicho? Tadinha. Olha lá. Olha lá o cachorrinho, acho que ela não fica muito... Ele tá cansado, Silício. Não chuta a cunha dela. Ele não sai de perto não, né, Ricardo? Quem vem cachorro? Que? Eu. Ele sobe nadar? Não sei. O meu sabe? Só sobe, Maria Alice. Ah, eu já vi. Não vi.